Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, mais uma vez com vocês aí fazendo um registro de venda, embalo e inspeção de uma manopla com o punho aqui, emborrachado, manopla com a roldana do acelerador para a moto Shinerai Explorer. Esse produto foi vendido através do Mercado Livre, do qual fez o sistema de mercado envios aí com o cliente, que é a Daniele Mussi, a gente vai começar o processo de embalo aqui para estar enviando para ela, muitos aí já conhecem que a gente faz um trabalho bem eficiente no sistema de embalo entregas, a gente vai estar começando, vamos passar aqui um plástico isopor para isolar o produto, condicionar na caixa e está fazendo uma entrega hoje que é sábado, vamos correr aí para dar tempo de entregar nos correios e efetivar sempre mais uma venda. Obrigado Guarani Auto Peças.